Peck is back, cadre do wey, shhh, wey, zaca is a crise, nays semente niger, peck Quando nasci, no bairro Carbomoc, ao lado da Petromoc, esteve um papel escrito no Smoc Sorte que carrego comigo, intuição, sorte que carrego comigo dentro do coração Nasci assim, essa criatura difícil de esquecer, mas esqueça nem outra vida, quero rever Eu moro, remoro na vida que passo, eu ouço meus passos com passos